Cada um gosta dos livros à sua maneira. O Chocobias Malaquias gosta dos livros assim, desta maneira. E pronto. Mal a gente dá por ele, aí está. Ele a fazer a sua cestazinha no lugar da secretária do dono do ADCAC. O secretário do dono, felizmente, tem dois lugares. Tem um ali, daquele lado. Aqui assim, não é? Ao computador. Onde a gente faz aqueles vídeos sempre a louvar a grande competência do doutor Asílio. E depois está aqui outro lugarzinho deste lado. Que é o lugar do Chocobias Malaquias. Ele dispensa a cadeirinha, como vê. Mas pronto, gosta também muito dos seus livros. E por aqui se deixa ficar nas tardes de verão a apanhar o seu banhinho de sol. Banhinho de sol. Não é, Tobias? Malaquias. Diz-me lá uma coisa. O garrafo a dar é para espalhar as moscas. Não há aqui moscas dentro, pá. Hã? Ah, vai. Olha para isto. Eu acho que és uma almofadinha. Vou-te pôr aqui este do Fernando Évora. O mel e as vespas. Para tu assentares a cabecinha. Vá, servida almofadinha. Põe lá. Ah, não queres? Ah, pronto. Acabou agora. Ah, não. Está bem, seu pirata. Seu grandessíssimo pirata. Com quem estão? De volta dos livros do dono. Não é verdade? Hum? Seu pirata. Sou Tobias Malaquias. Apiratado. É o que o seu Tobias Malaquias é. Um piratazinho. Pronto. E o seu Gaspar? Não está cá hoje? Vai ver se ele aparece. Gaspar! Gaspar! Não. O Gaspar deve andar a vigiar a parte da frente da casa. O Gaspar está de serviço. Pronto, Tobias Malaquias. Podes voltar à segunda parte da cesta. Ah, não? Vai embora. Vai embora. Pronto. Acabou a leitura. Sim, senhor. Se a porta estiver fechada, chega à porta e raspa na porta. Oh, lá vai ele. Este é o único que consegue pôr o patronato a trabalhar para ele. Viram? Ah, grande Tobias Malaquias. Já saiu a segunda edição do romance Um Pide com Alzheimer, cujo autor é este vosso amigo. É a segunda edição do Pide com Alzheimer. Segue pelo correio para a sua casa, para qualquer país do mundo. Ah, e para Portugal, o que inclui regiões autónomas, não há portos de correio. Mas o livro chega lá. Um Pide com Alzheimer pode adquiri-lo através do site da Editora Ancora. Sou a segunda edição. Qualquer dúvida que tenha na encomenda pode ligar diretamente para a Editora, ou então contactar através do e-mail geral arroba ancora editora traço ponto pt. Cinco, dez, quinze, quinze anos de Sauloia TV.